Como a gente fez para sintetizar tantos acontecimentos de anos diferentes e ao mesmo tempo trazer uma roupagem cinematográfica cativante de uma forma simples, essa de certa forma chuva de bênçãos, ela tem uma mensagem a transmitir da simplicidade, da singularidade do que é o amor e permitam-se assistir essa obra com a mente aberta para que vocês possam se inspirar, se emocionar, entender que o amor traz todas as respostas, ele traça caminhos específicos e essa obra está muito legal. NakaMovie, boa tarde. Não cheguei ali por acaso. Aquele freelance de esculturas de balões era a travessia de um portal. Um acesso a um caminho que nos conectaria para sempre. Um sonho que começou simples como desenhos de criança, só poderia nos guiar para algo bom. Nossa mente projetou um casamento. Agora, nossos corações precisavam entender nossas decisões. E aí, pai, beleza? Tá bom. Tá tudo bem? Tô trabalhando muito? Tá um pouquinho só. Ah, então tá bom. E a mãe, tá lá dentro? Deve estar. Deixa eu ir lá, falar oi pra ela. Começando a chover, meu. E aí, Lulô? Oi, mãe. E aí? Oi, filha. Tudo bem? E aí, Lulô? Tudo bem? Ah, tá só pior. E aí, o filho? Vem com a só pior. Oi, Lulô. Oi, Lulô. Vou ligar pro Bruno agora. Ai, que bom. Oi, Bru. Bru, tá me escutando? E aí, tudo bem? Ai, tá tudo certo, então? É, eu liguei pra confirmar mesmo. Tá tudo certo sobre o foto e vídeo pro nosso casamento. Meus pais vão dar de presente pra gente no dia 12, tá? Dia dos namorados. Ah, então tá bom. É? Esse ano mesmo. Não, 2017. Tá doido? Não, 2017. É esse mesmo. Tá legal, então. Tá confirmado. Qualquer dúvida, eu vou te chamar no zap, então. Tá bom? Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Deu certo, mãe? Opa! Penso agora o que nos aguarda. A Nakamuvi nós já temos. E é essa hora que passa um filme na nossa cabeça. E é essa. E é essa. E é essa. É, pessoal, vocês aí, eu aqui em 2006, mandando mensagem de SMS. Gente, a gente mandava mensagem porque em pleno 2006 não tinha condição de ficar ligando, né? Pagando 15 centavos na mensagem. Essa era a época que o SMS levava todo o nosso dinheiro embora. Afinal, haja mensagens para tudo o que precisava ser dito. Tudo o que nossos corações aguardavam. Santo WhatsApp. É, aquela loirinha da Gacirema tá na minha. E aquele filme que só me conta histórias boas? É agora um filme de todos nós. É, eu já sei. É, eu já sei. É, eu já sei. Amém. Amém. Aleluia, 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 Aleluia. Amém. 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 Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia.